De pronto, assim, qual é a taxa de ineficiência que você encontrou nesse seu tempo de trabalho? Quando você olha no negócio, a tua presença ali já aumenta a eficiência de resultado em quanto? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil para você, mas assim, você acha que para eu fazer um pitch de venda teu, eu vou vender o Ivan, vou chegar para um amigo meu e falar, cara, olha só, eu não vou nem olhar o teu negócio, mas eu tenho certeza que você vai aumentar no mínimo 20% do teu resultado. Se hoje você tem 100 mil de lucro, você vai passar a ter 120 mil de lucro por mês. Quanto que é a taxa de melhora da primeira chegada de um gestor no negócio? É possível a gente falar isso ou não? Sim, é possível. Pelo histórico de resultados, mas principalmente olhando rentabilidade, não necessariamente vendas, é possível aí identificar uma melhora dentro de um período de seis meses de aproximadamente 30%. 30%? Inclusive, uma coisa que eu faço muito com os empresários é o seguinte, o que você está contratando comigo não é uma despesa, é um investimento. E o payback tem que ser, payback é o retorno desse investimento, em até no máximo seis meses, senão não vai valer a pena o meu trabalho e eu nem quero que você me recomende para outros clientes. Eita, ousado isso, hein, cara? Ousado isso. Mas é efetivo. Então, claro que eu comecei a colocar em prática, depois de testada eficácia... Não, mas o cliente tem que se comprometer a assumir as mudanças que você propõe. Exatamente. Você entrega o 20%, 30% para ele. Você faz o payback em seis meses, mas ele tem que se comprometer. Aí tem uma outra parte importante que até me levou a mudar um pouco essa minha forma de trabalhar com eles. Num primeiro momento, eu tinha um modelo justamente muito baseado na entrega da proposta em ter a dependência desse compromisso do empresário em colocar em prática. E nos primeiros passos, via que isso não funcionava muito, porque eu saia de cena e não necessariamente aquele era implementado. E muitos até pediam, não, Ivan, está perfeito, a proposta, o plano, entendi, mas eu que vou ter que colocar em prática. Então, quando eu coloco a combinação de, está claro para você que esse é o plano e é assim que vai funcionar, essas são as decisões que a gente vai ter que tomar. E eu vou te acompanhar para garantir que isso aconteça. E isso é o que me permite trazer, inclusive porque eu vivo esses resultados, que eu entrego um plano e vou acompanhando de longe. O cara, nossa, ele bateu 30% em média em seis meses. Eu acompanho ele nessa trajetória para justamente garantir que essas ações sejam implementadas e com isso a gente tem esse resultado. Ousado, está gravado, hein? Ó, quem contratar o Ivan pode... Tudo que disser poderá e será ousado. Exado, a seu favor. Mas é legal, Ivan, porque a gente precisa... Se não fica muito no campo do subjetivo. Ah, eu sou executivo, eu vou melhorar. Ficam muitas frases de impacto. E no final das contas, o que o empresário quer ouvir é quantos porcento? Quanto mais eu vou ganhar? Na última linha, é isso que eu quero ouvir. E a gente que está... A gente que empreende, que está à frente de algum negócio, não tem muito tempo para esse pitch de venda longo. É direto ao ponto, né? Eu tive a experiência agora, eu fui comprar um... Enfim, fui comprar um curso, uma imersão numa famosa escola de negócio aí no Brasil. Aí eu virei para a moça e falei assim, qual o Pix e o valor? Aí ela me escreve, não, eu preciso fazer uma ligação para entender o seu momento e tal. Eu escrevi assim mesmo, por gentileza, me mande o Pix e o valor, eu já sei a data. Eu já estava comprado, eu não tenho esse tempo de ficar, né? Então, essa objetividade... Por isso que eu te emparedei aqui com essa pergunta, né? Qual é a taxa de ineficiência que você vê? Consequentemente, se você detecta essa ineficiência, é porque você vai melhorar. Então, eu vou fazer uma taxa de ineficiência, é porque você vai melhorar.